Câmera foi? Foi. Valendo. Um, dois, três e... Câmera foi? Foi. Câmera foi? Foi. Câmera foi? I need someone to show me the things in life that I can't fight I can feel the things that make true happiness I must be blind So as it is for standing, you know of my state I tell you to enjoy life, wish I could have heard It's too late It's too late It's too late Noite fria, escura e sem luar Anuncia que o inferno vai chegar na terra dos pindirais Só com o vento gelar que vem do sul Carregado de angústia e aflição Cavaleiros da morte chegaram na região dos campos de irais Trazendo sua morte à destruição A fome e a miséria da região Morreros pelo ódio e ambição Cavaleiros da morte E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal